Fala, meus inscritos e ainda não inscritos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a configurar e personalizar o Always On Display do seu Samsung depois da atualização para o OneWise 6.1. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like para fortalecer o canal, compartilhe esse vídeo se possível e se você ainda não for inscrito, e inscreva-se porque ainda vem muita novidade por aí. Sem blá-blá-blá, bora lá? 1, 2, 3, let's go! Quem já atualizou o telefone para o OneWise 6.1 já deve ter percebido que não dá mais para colocar imagem no Always On Display. Está bem difícil de personalizar. Como eu já trouxe um vídeo aqui para o canal com a OneWise anterior explicando como personalizar, colocar widgets, imagens e tudo, tem muita gente comentando que não está mais conseguindo fazer, como eu mostrei no outro vídeo. Então, eu resolvi trazer esse vídeo atualizado para mostrar para vocês o que dá para fazer a partir dessa atualização. Primeira coisa para quem não sabe, para quem nunca usou, como ativar o Always On Display. Você vem aqui no painel rápido e você vai encontrar o Always On Display. Porém, se você tentar ativar, ele vai pedir para desativar o modo de economia de energia. Eu utilizo o telefone no modo de economia de energia. Então, se você também utilizar dessa forma, você precisa desabilitar o modo de economia de energia, vir aqui e habilitar o Always On Display. Outra maneira de habilitar o Always On Display é você vir aqui em configurações, rolar a tela e agora vocês vão notar que tem a opção de tela de bloqueio E-A-O-D, e Always On Display. Elas estão juntas. Antes, estava separado. Então, você vai clicar aqui e vai vir aqui e vai ativar o Always On Display. Quando você ativar, você vai perceber que a personalização do Always On Display está igual à personalização da tela de bloqueio, os mesmos widgets, relógio e cor. Pouca coisa você vai conseguir mudar, mas eu vou mostrar aqui o que eu consegui mudar. Voltando aqui em configurações, tela de bloqueio E-A-O-D, você vai ativar e depois você vai clicar aqui em Always On Display. E aqui você vai configurar. Você tem a opção de escolher quando mostrar. Pode ser sempre, tocar para exibir, conforme agendado ou para novas notificações. E aí você vai escolher de acordo com o seu uso. Eu vou deixar sempre para poder fazer o vídeo, mas sempre não é legal, né? Por mais que a tela fique toda preta, vai consumir um pouquinho. Então, vou voltar aqui. Aqui tem, sobre o Always On Display, a versão atual é a 8.7.99.11. Aqui você vai encontrar exibir informações da música, que é exibir aquele widget de música. Eu vou marcar aqui e vou botar para tocar uma música. Coloquei a música para tocar, sem som, para não dar direitos autorais, e ela está sendo exibida aqui na tela de bloqueio. Se eu clicar aqui, vai exibir o expandido. Quando eu apagar a tela de bloqueio, vai continuar mostrando aqui a informação da música. Ele está no expandido, mas a capa do álbum está bem apagadinha. Não dá para ver direito aí na câmera. Se eu voltar aqui para a tela de bloqueio e colocar no modo recolhido, ele vai mostrar aqui também no modo recolhido. Aqui a capa está até um pouquinho mais forte. Ou seja, você vai determinar se você quer recolhido ou expandido através da tela de bloqueio. Porém, se você desabilitar o widget de música da sua tela de bloqueio, já tem vídeo aqui no canal ensinando como fazer isso. E você for para o Always On Display, a informação continua aparecendo no Always On Display, porque você optou pela informação de música no Always On Display. Eles funcionam de forma separada. Você não precisa exibir na tela de bloqueio. Vai ficar só aqui no Always On Display. Mas, para você escolher o estilo expandido ou recolhido, você vai ter que voltar na tela de bloqueio. Já tem vídeo aqui no canal ensinando a personalizar a tela de bloqueio com esses relógios e com os widgets. Eu vou deixar o link para vocês na descrição desse vídeo. Você vai escolher o estilo de relógio e os widgets através da tela de bloqueio e eles vão ser exibidos aqui na tela de Always On Display. A única coisa que você pode mudar é parte da cor. Você vai pressionar a tela, desbloquear, para a tela de bloqueio entrar no modo editável. Quando você vier aqui em relógio e definir uma cor, se você escolher uma cor adaptável, vou dar aqui concluído, a tela de bloqueio vai ficar com essas cores nas notificações e nos widgets. A tela do Always On Display vai ficar mais clara. Então, eu vi gente comentando que o relógio estava ficando branco e não tinha como trocar a cor. É basicamente por isso. Se você escolher uma cor adaptável para o seu relógio da tela de bloqueio, a tela do Always On Display vai pegar a paleta, aquele era roxo, esse aqui está um lilás, mas bem clarinho, parecendo sim um branco. Se você voltar aqui na edição da tela de bloqueio e escolher outra cor, eu vou até mudar aqui o relógio para ficar um pouquinho diferente, para a gente notar que muda um dos dois. Eu vou escolher aqui esse laranja. Esse relógio está feio, né? Vou colocar esse relógio aqui e vou dar concluído. A tela de bloqueio vai ficar assim, toda laranja e o Always On Display também. Vou mudar aqui, por exemplo, vou colocar esse wallpaper na tela de bloqueio, vou ver aqui no relógio e vou colocar uma cor adaptável. Concluído. E a tela de bloqueio vai ficar com esse relógio praticamente vermelho e as outras informações também. Já o Always On Display vai ficar avermelhado, só que numa cor mais clarinha. Se eu vier aqui, novamente, escolher um vermelho para essa tela, concluído, a tela de bloqueio vai ficar com esse vermelho forte e a tela de Always On Display também ficou com vermelho forte. Então, vai depender muito do que você vai escolher. Escolher o adaptável, pode ser que clareie aqui no Always On Display. Vai dar diferença. Escolher uma cor exata, vai ter as mesmas cores, tanto para o Always On Display, quanto para a tela de bloqueio. Já usando um aplicativo, que não é o objetivo do vídeo, mas só para vocês terem uma noção, eu coloquei a minha tela de bloqueio através do Lockstar, que eu já fiz um vídeo aqui, se eu não me engano, foi ontem, mostrando para vocês como personalizar a tela de bloqueio com o Lockstar nessa nova atualização, e eu escolhi os ícones roxos, tá? As cores dos ícones de notificação estão diferentes das cores do relógio, certo? Então, quando eu ativar o Always On Display, mesmo sem usar aplicativo, tá? No Always On Display, não tem nenhum aplicativo, só na tela de bloqueio. Quando eu ativar, ele vai manter o relógio na cor vermelha, mas as notificações vão mudar de cor, porque eu escolhi uma cor específica para os ícones das notificações no Lockstar, e aí ele vai acompanhar a da tela de bloqueio. Mesmo que você não utilize o Lockstar para personalizar a tela de Always On Display, que vai ser um próximo vídeo que eu vou trazer para vocês como personalizar o Always On Display utilizando o Lockstar. Por quê? Quando você vem aqui na Galaxy Store, na loja da Samsung, para baixar o Always On Display ou para verificar as informações, você vai rolar a tela e você vai encontrar aqui, novidades, a versão que a gente está usando, 8.7.99.11 Fixed to provide separate AOD clock settings through Good Lock Lockstar. Ou seja, ele diz que essa versão já está própria para separar as configurações do relógio do Always On Display através do Good Lock e Lockstar. Ou seja, eles já estão cientes, sabem que para você configurar o relógio, você tem que usar o Lockstar do Good Lock, se o seu Always On Display estiver nessa nova versão. Então, não há muito o que fazer, mas eu vou trazer um vídeo mostrando como personalizar através do Lockstar. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, bem curtinho, infelizmente, não tem muita coisa para mostrar para vocês, gostaria de mostrar, mas não tem como. Vou ficando por aqui, não esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo, inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito, e eu aguardo todos vocês, como sempre, no próximo vídeo, e também no vídeo de personalização do Always On Display através do Lockstar. Bye bye!